Pra quem viu o vídeo passado, manos, sabe que eu consegui pegar o meu primeiro Secret. Porém, quem também viu o vídeo passado, sabe que começamos a nossa saga para montar um time full secreto. E nessa madrugada, eu já deixei lá em Namek, porque, cara, em Jojo tava complicado, mano. Então eu deixei em Namek e em questão de tipo 5 horas, eu consegui pegar o Super Bull. E o que a gente vai descobrir hoje é o quão bom o Super Bull é, tá ligado? Porque que ele é forte e a gente sabe que ele é, afinal ele é um Secret. Mas o quão bom, de verdade, a gente ainda não tem muita certeza disso, porque eu nunca tive um Super Bull na minha vida, mano. Mas é isso, só lembrando pra vocês que chegaram roupinhas novas na loja, mano. Então se liga, também tem um efeitinho assim de brilho, que quando ela chega mais perto de alguma luz, ela meio que fica resplandecente. Se liga, se liga. E se liga, como que ficam os raios, mano? Eles ficam brilhando e tal, tem um raiozão grandão aqui atrás. E eles ficam mega brilhantes assim, tu fica tipo resplandecente, tá ligado? E essa que eu tô no meu corpo aqui, vai ser a que eu vou usar tipo sempre. Então ela vai ser um pouquinho mais cara, eu vou deixar ela por tipo 10 Robux. Porém, como ela tá em lançamento agora, eu vou deixar ela por tipo 5 Robux durante 1 ou 2 dias. E depois eu vou subir o preço dela de novo. Então, se você gostou dela e quer comprar pra ter da forma mais barata, corre logo lá, mano. E pega, porque eu não vou deixar ela por 5 Robux por tanto tempo assim, tá ligado? Mas bom, o problema do nosso Super Bull aqui é que no momento ele tá nível 86. Então não dá muito pra descobrir o quão bom ele é, tá ligado? Então o que a gente vai fazer aqui, mano, é vir nas configurações, auto-cell. E vamos desabilitar tudo aqui, tirando o comum aqui, porque a gente não quer personagem comum, né? Personagem comum eu acho que é melhor deixar no auto-cell, porque não compensa muito. Já do comum shine pra cima, eu vou deixar porque é bom dar bastante XP e vai ser da hora pra gente. Tô com 44B aqui e vou deixar roletando aqui, mano. E quando esses meus 44 bilhões de ienes acabarem, a gente vai dar tudo de feed pro Super Bull e vamos ver até que nível ele chega. Beleza, o dinheiro acabou aqui, mano. E bora ver se veio alguma coisa boa. Porque eu tô com 450 tropas novas aqui no inventário. Bora dar uma olhada, botar aqui nos melhores. E é, como eu imaginei, veio um Cliffordzinho aqui e é isso. Mas nem um Secret, nem um Secret. Eu imaginei que não viria nada tão bom assim. Agora a questão é, quanto será que o Bull vai upar com essas tropas aqui, né? Deixa eu inclusive tirar o lock aqui do Clifford e vamos dar uma olhada. 337 trilhões de XP, mano. É isso que a gente vai conseguir upar com essa quantidade toda de XP. Botamos nosso Bull nível 100, rapaziada. 6,2 milhões de dano. Bora comprar aqui com a Alice 104, que dá 15 milhões. Caramba, mano. Mas agora meu time tá começando a ficar sensacional, rapaziada. Se liga, já tenho dois Secrets. Como ainda falta 15 minutos pra Time Trial abrir, vamos testar esse meu novo time aqui no boss final de Sword Art Online. Porque, cara, o último teste que eu fiz, se eu não me engano, deu 2 minutos e meio. Alguma coisa assim. Mas agora eu tô com o meu Super Bull novo, nível 100, tá ligado? Então, provavelmente vai dar uma acelerada muito boa aí, né, mano? Eu vou pegar aqui meu cronômetro pelo celular e a gente vai cronômetro por ele aqui, beleza? Vamos lá, eu vou botar todas as tropas pra bater e ativar o cronômetro ao mesmo tempo em 3, 2, 1 e... Coloquei, mano, já ativei o cronômetro. E beleza, deixa eu ativar aqui o autoclick ali embaixo também. Tranquilo, agora tá tudo certo. Bora ver, inclusive, o nosso DPS máximo. Quanto que a gente vai conseguir dar de DPS máximo sem buff da Time Trial. E quando a gente sair da Time Trial com buff de dano, vamos ver quanto de dano a gente vai dar, mano. A média tá ali em seus 150 milhões. Quando eles ultam direitinho, vai pra 222 milhões ali, pá. Tranquilo, mano, muito de boa. Já se passaram 1 minuto e 40 e só falta 8 bilhões de dano pra gente conseguir levar o boss, mano. Sério, mano, esse Super Bull fez uma diferença gigantesca no nosso time, gente. 2 minutos e 20 aqui e o boss vai morrer. O boss vai morrer, 2 minutos e 20 e... Morreu, 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 mano. 2 minutos e 30, certinho aqui, cara. 2 minutos e 30, certinho. Cara, foi um avanço muito grande, mano. Daria pra fazer em menos tempo se eu já ativasse o autoclicker logo de uma vez só e tal. E em comparação ao meu último time com o meu time passado, eu acho que eu tô tipo uns 15, 20 segundos, assim, mais rápido do que meu tempo passado, mano. Isso é tipo muita, muita coisa. Mas agora, ao ponto do vídeo, vamos dar uma olhada, né, mano? Vamos dar uma olhada no quão bom o Super Bull é sozinho. Vamos ver até onde ele chega na Time Trial. Por que que ele é bom? Isso eu tenho certeza, mano. Mas... Será que ele é bom mesmo de pegar, tipo, sala 48 sozinho, nível 100, mano? Isso é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Bora lá, só esperar a Time Trial abrir. Outra coisa, rapaziada, que eu queria lembrar vocês é que, mano, Eu tava dando uma olhada nas estatísticas do canal e, tipo, 95% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, mano. Então, se você acompanha o meu canal e quiser dar uma força, pô, se inscreve aí. Vai tá me ajudando demais. Vocês não sabem como, mano. Não esquece aí de se inscrever se você tá me acompanhando e tá gostando dos meus vídeos, mano. Me dá esse apoio aí que ajuda muito. Confere aí. Enquanto a Time Trial não abre, eu tava tentando pegar o deal aqui novamente, mano. Eu já tô há três dias tentando pegar ele. Mas, olha, eu acho que ele vai acabar não vindo não, mano. Então, daqui a pouco começa a Time Trial e eu já tenho que sair daqui, véi. Infelizmente, esse deal aí tá complicado. Ele não quer vir pra gente não, rapaziada. É, a hora da Time Trial realmente tá chegando e o deal não veio de novo, rapaziada. Eu acho que não tem jeito mesmo. Eu já tô há três dias tentando pegar ele e ele não quer vir de jeito nenhum, mano. Mas, vamos lá. Um minutinho pra começar a Time Trial e a gente vai ver o poderzinho desse garoto aqui, gente. Aliás, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, rapaziada. Vocês querem que eu grave essa saga, tipo, de pegando o Secret pra montar o time mais forte possível? Porque, cara, eu particularmente não sei se vocês gostariam. Eu tô pegando o Secret em off, que nem eu fiz com o Majin Buu. Mas deixa nos comentários, mano, o que você acha? Vocês querem que eu grave a saga inteira de eu pegando o Secret e tal? Eu acho que é um conteúdo da hora, mas eu não sei se vocês apoiariam. Então, deixa nos comentários, mano. Dá esse apoio aí que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas, vamos lá. Essa fase inicial aqui do Time Trial é bem tranquilinha. É bem fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Eu vou, basicamente, só seguir reto, levar os bosses e chegar nas próximas salas, né? Vamos lá, amigos. Peguei sala 42 aqui, mano. E eu acho que é a partir daqui que começa a ficar um pouco mais complicado o jogo, mano. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários a partir de qual sala que começa a ficar um pouco mais difícil pra vocês passarem. Pelo menos só com o Super Bull cheguei aqui na sala 42 e ele já tá conseguindo pelo menos ultar, mano. Então, eu já não tô passando só com o ataque básico, né? A gente pode até dar uma olhada na animação que ele faz aqui, ó. Só se liga. Ele dá uns dashzão, dá um monte de bolada, assim, muito louco, mano. Mano, nossa, olha isso. Ele, tipo, muito bonito, mano, as animações desse jogo. Mas eu vou ser sincero com vocês, mano. Usando apenas o Majin Buu aqui, eu não sei se a gente consegue pegar sala 48 não, hein? Eu não sei não, mano. Porque, tipo, tamo na sala 43 aqui já e eu tô começando a sentir uma dificuldadezinha pra matar o boss. Eu chuto aqui uma sala 46 talvez a gente pegue, 47 no máximo, mas eu acho que 48 vai ser complicado, gente. A gente não vai conseguir pisar na 48, né? O Majin Buu aqui é um Secret muito forte, mas ele tá nível 100 ainda, então o meu tá bem fraquinho, tá ligado? Mas cê é louco, pra um personagem Secret nível 100 aqui que eu upei muito rapidinho, né? Se bater sala 46 sozinho, cê tá louco, mano. Tô muito feliz já, já é uma ótima tropa pro meu time. É, gente, eu acho que sala 46 é o nosso limite mesmo. Só falta mais 2 minutos e agora que o boss máximo aqui chegou na metade da vida. Mas pra um Majin Buu sozinho, nível 100, tá bom demais. Sala 46 aqui, muito bom, mano. A gente chegou bem longe, a gente chegou mais longe do que eu pensava que chegaria. Caramba, conseguimos passar pra sala 47. Por essa eu acho que ninguém esperava, mano. Porém, só temos mais 15 segundos, então esse é realmente o nosso limite com o Super Buu nível 100. Ganhamos 4 bilhões de ienes aqui, deu pra dar 7B de dano e pegamos bastante drop interessante aqui, rapaziada. Agora o que eu vou fazer, mano, é aproveitar esse luckzinho que a gente ganhou aqui pra tentar pegar o deal novamente. Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Se você gostou, não esquece de se inscrever que sabe que me dá aquela força máxima. Mas bom, beijinhos aí, uma boa noite a todos vocês, manos, e até o próximo vídeo. Agora eu vou ficar aqui abrindo infinitamente em deal. Nossa, em deal não, em jojo, eu tô ficando até louco já. Eu só quero pegar o deal, mano. Beijão aí a todos vocês e tchau, tchau.